Foi você, foi você, não senhor, não vem não, foi você, olha o seguinte, ele diminuiu o preço em toda a loja, porque tudo que tá aqui precisa ser desovado, e não limita não, porque eu não gosto. É mesmo? É mesmo. Então eu não vou ficar quietinha. Então vamos falar do preço, o que que tá acontecendo aqui na loja? São, todas as nossas lojas dão mais de dois mil metros de mercadoria. O que que eu vou fazer? Vou queimar tudo, porque você falou, linha dois mil tá chegando, eu tenho que mudar isso aqui. Só que eu não tenho só essas peças, eu tenho um fabuloso estoque lá. Legal, o que tá acontecendo é o seguinte, todas as peças aqui você pode levar embora. Pode levar, objetos de decoração, tudo que eu quiser. Tudo, tudo, negocio tudo aqui. Tudo, precisa tirar tudo dessa loja e colocar móveis novos da linha nova. É, falou tudo essa menina. Para de gaguejar, que coisa horrorosa, nesse conjunto aqui, vamos lá. Nesse conjunto, três, dois lugares, tem N cores pra escolher, apenas mil quinhentos e noventa. Mil quinhentos e noventa em cores lisas, estampadas, várias padronagens, tem tudo. Tem tudo, ah, você lembra aquele lindão maravilhoso que nós sempre vendemos, vendemos demais aqui aquele reclinável? Lembro, lembro, é que era um sucesso. Eu vou vender essa peça, se você gostou, sentou, eu vou vender ela. Sabe quanto? Quanto? Dois mil e trezentos reais, o três e dois, todos reclinando. Posso te falar uma coisa? Eu tenho certeza que em vários momentos você quis comprar um móvel aqui e não pôde porque estava caro. Agora é a hora. É a hora. Né? Se você não pôde pagar naquela ocasião, você estava um pouquinho apertado pra você, se você não levar agora, não leva mais. Não leva mais. Então vamos lá, Joaquim Marra. Mil setecentos e vinte, Vila Matilde, uma montanha de mercadoria. Meia meia cinco um trinta e três dezenove, Rádio Oeste. Dois mil e setecentos, que é meia zero nove meia dois dois cinco dois. E o outro? É a carneira da Cunha, oitenta e um, cinco, cinco, oito, quatro, cinco, um, dois, quatro. Eu sei que é pra ir devagar, porque eu tenho mais coisa pra te contar. É o seguinte, vai pra lá que eu vou contar um segredo. Chega pra lá. O preço é à vista, esses preços todos que a gente deu. Mas se você chorar, ele faz pra você em três vezes, tá legal? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Você nem sabe o que eu falei, mas é bacana pra chuchu. É estilo e sedução, precisando desovar espaço aqui. Vale a pena. Corre pra cá, você vai fazer um excelente negócio com morais. Obrigado. Obrigado.